Para a gente dar início a esse webinar, eu queria dar a palavra para a Carol, para a Caroline. Ela vai apresentar um pouquinho do Profissão Biotec e eu vou colocar alguns links para vocês aqui, para vocês irem acompanhando caso queiram. Carol, a palavra é sua, fique à vontade. Certo, obrigada, Juliana. Bom, boa noite a todos, boa noite, Eduardo, boa noite, Juliana. Meu nome é Caroline Salvat, eu sou formada em Biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu sou uma das criadoras do Profissão Biotec. O Profissão Biotec é um movimento de divulgação de biotecnologia e do profissional que atua nessa área. Então, a gente trabalha com produção de conteúdo, nós publicamos textos, publicamos vídeos e alguns outros materiais também. A gente fez um e-book já e temos mais um que vai sair em breve. E a gente também faz algumas imagens, a gente faz names, algumas coisinhas assim mais divertidas, né, em Facebook. Bom, o objetivo do Profissão Biotec, né, falando rapidamente, é desmistificar um pouco a biotecnologia, né, que é uma área, assim, muito fora do ambiente acadêmico, ninguém sabe o que é, as pessoas muitas vezes associam com robôs, ou com, enfim, né, só com uma parte mais, assim, que aparece em cinema e tal. Então, a nossa ideia é trazer informação de uma forma fácil e acessível para todo mundo e que não seja nem muito superficial, assim, nenhuma divulgação científica para crianças, né, uma coisa muito simples, mas que também não seja algo que seja completamente técnico, que seja quase um artigo científico, também não é nosso objetivo, né. A gente trabalha com textos, assim, que nossos pais consigam ler, né, esse é o nível que a gente quer. Tanto que a gente sempre tem um feedback muito legal dos pais que dizem, ah, agora eu entendo o que tu faz, meu filho, que legal, e tal. Então, a gente tem essa linha de divulgação científica. Eu vou mostrar aqui rapidinho um pouquinho das nossas plataformas, vou compartilhar a tela. Só um minutinho aqui. Aqui é a nossa página no Facebook, né, a gente está presente lá e a gente publica todos os dias, né, tem sempre coisas novas lá. É onde a gente centraliza a maior parte do nosso conteúdo, né. A gente tem também um canal no YouTube, aqui ele é pequenininho, ainda não tem muitos inscritos, mas a gente está trabalhando e produzindo bastante conteúdo legal de divulgação científica e de... A gente tem três linhas de vídeos, na verdade, a gente trabalha com divulgação científica, onde a gente explica conteúdos dos nossos... Conteúdos científicos, né. O que que é biotecnologia, o que que são planos estrangênicos, vídeos mais simples. E a gente tem também vídeos de entrevistas com profissionais e com pesquisadores da área. E também alguma coisa, assim, mais no sentido de autodesenvolvimento, né, de estimular os profissionais da área a fazer exercícios de autoreflexão e de entender um pouquinho melhor como trilhar o seu caminho, né. Então, a gente tem essas três linhas de vídeo aqui dentro do canal do YouTube. Tem bastante coisa aqui, né. Se a gente for nos vídeos, tem bastante material já. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Tem bastante coisa legal. E a gente tem também o blog, né. É um site com um blog atrelado. E a gente também tem textos na área de diversas coisas, né. A gente fala de todos os assuntos relacionados à biotecnologia, desde empreendedorismo até, enfim, também tem textos de autodesenvolvimento. E a gente tenta não focar apenas no profissional bacharel em biotecnologia, né, quando a gente faz textos mais direcionados, mas em todos os profissionais que atuam na biotecnologia, né, porque é uma área multidisciplinar, Então, eu acabo envolvendo várias coisas, né. A Juliana vai mandar os links aí do site, do canal do YouTube e também do Facebook. Bom, a nossa equipe, ela é multidisciplinar, né. A gente tem 20 pessoas na equipe do profissional biotec, que sou eu e mais três meninas, assim, fundadoras, né, que ficam mais na administração, assim, no publicar e buscar conteúdo novo e tudo mais. E a gente escreve também. E mais de 16 pessoas que escrevem textos e fazem vídeos pra gente. Então, a gente tem uma equipe, assim, de pessoas do Rio Grande do Sul ao Nordeste. Tem gente de tudo que é lugar, gente de variadas formações, tem biólogo, tem farmacêutico. Então, a gente consegue produzir um conteúdo bem legal, assim, e bem... Tentamos tirar uns viés, assim, né. Então, é isso. A gente agora, somos parceiros da rede de pesquisadores. É um prazer pra gente poder contar com a parceria de vocês. Juliana, muito obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Espero que conheçam. Quem se interessa por biotecnologia, a gente tem bastante material legal lá. E podemos ajudar vocês a descobrir mais coisas novas. A gente está sempre publicando notícias também. É isso. Na verdade, Carol, a gente que agradece, né, pelo trabalho que vocês têm feito. Um trabalho incrível. Eu acompanho há algum tempo. É uma honra poder conhecer vocês um pouco melhor, realmente. É bom a gente saber a dedicação que vários de vocês, estudantes e pesquisadores das áreas, têm tido em relação a divulgar a ciência de uma forma mais acessível, né. E também, eu queria que você falasse do que está aberto, né. Vocês estão com uma proposta de colaboração aberta, né. Como é que é? Conta pra gente só isso, porque eu acho que pode ser legal. Exato. Bem lembrado, Juliana. Até tinha me esquecido de falar. A gente está agora com a seleção de voluntários abertos. A gente está procurando voluntários para escrever textos, gravar vídeos e também para editar vídeos. E a gente está procurando gente também que seja um pouquinho mais do design, que entenda um pouquinho de web design, para nos ajudar a deixar o nosso site um pouquinho mais bonito, assim, né. E melhorar um pouquinho a qualidade, né, do visual, assim, do material que a gente produz, né. Enfim, somos todos muito técnicos, porém a gente não tem muito essa habilidade ainda. Então, a gente está procurando voluntários nessas áreas. Quem tem interesse pode ver ali na página do Facebook. É uma das primeiras publicações ali, né. E tem a... São duas, né. Tem duas imagens diferentes. Uma para essa vaga de voluntário para trabalhar com web design. E outra também para essa seleção de voluntários. É isso, pessoal. Apareçam. Queremos gente nova, gente de todos os lugares do Brasil. E mais ou menos, só porque já tive essa pergunta, o pessoal que está acompanhando a gente, e a gente compartilhou, né. Estava querendo saber quanto tempo de dedicação, se tem algum tempo estimado, como é que é essa negociação dessa parceria, dessa colaboração, porque as pessoas, assim como nós, né, são muito ocupadas e acham que não podem fazer muita coisa para colaborar. Então, conta um pouquinho, porque eu acho que isso é importante, Carol, porque parece que toma muito tempo, mas quando são muitos colaboradores, isso contribui bastante, não é? Exato. Normalmente, os colaboradores fazem ou um texto por mês, ou um vídeo por mês, né, dependendo do que eles estão envolvidos. A gente tenta não sobrecarregar muito ninguém, porque todo mundo tem outras atividades, né, eu trabalho, todo mundo ou faz mestrado, ou trabalha, então, acaba sendo um extra. Então, os voluntários normalmente fazem um conteúdo por mês. Então, é um tempo bom, assim, dá tempo de planejar, dá tempo de... A gente faz todo um trabalho de revisão também, né, de lapidação do conteúdo, para ele ficar bem legal. Então, dá tempo de fazer bastante coisa, e não vai ocupar demais o tempo de ninguém, né? A gente estima alguma coisa entre duas e quatro horas por semana, né, de dedicação. Isso é bem legal, e eu também, o pessoal está perguntando se dá para colaborar à distância. Olha, Nildo, eu acho que eu até posso te responder isso, voluntário à distância, com certeza. A gente está aqui à distância, as meninas têm, na própria equipe, pessoas que moram em diferentes cidades, né? Então, a tecnologia contribui muito para essa colaboração à distância e todo esse percurso, né, Carol? Exato. Na verdade, é tudo à distância, né? Pelo menos aqui do Profissão Biotec, né? Imagino que vocês da rede também trabalham com a maioria das coisas online, né? A gente faz tudo online. Assim, nem nós quatro, né, que são as quatro meninas que começaram o Profissão Biotec, nem nós todas nos conhecemos pessoalmente. Eu não conheço a Carolina, por exemplo, e então a gente acaba criando uma amizade virtual, né, que rende muitos frutos legais. Mas é bem legal, assim, o grupo que a gente tem, né? Tem interação. E, assim, o Denner Nixon está perguntando qual seria o trabalho desenvolvido. Eu vou pedir para ele entrar em contato com você, Carol. Se você puder disponibilizar um e-mail do Profissão Biotec, eu vou colocar aqui para todos vocês, para quem quiser entrar e saber mais detalhes, né, com a Carol, com as meninas, eu acho que isso pode ajudar vocês um pouco, não é? Porque, assim, vocês tiram as dúvidas que vocês têm e fica mais fácil para vocês... Eu vou compartilhar tudo bem do Profissão Biotec, eu vou compartilhar aqui com todos. Eu ia mandar agora no chat o e-mail mesmo. Não, está tudo tranquilo. Tranquilo. E aí, a gente... As meninas vão dar um webinar para a gente em março. A gente está confirmando a data, então, se vocês quiserem saber um pouco mais do Profissão Biotec, do trabalho desenvolvido, voltem em março, né? Porque eles vão voltar. E é muito bom saber. Estaremos aqui novamente. Desde já, a gente agradece. A gente agradece. A Caroline, a Kevlin Barbosa, está perguntando se o assunto do conteúdo, quem é que escolhe, né? Então, você pode responder isso para a gente, Carol? Sim. A gente deixa todo mundo livre para escolher o assunto do texto, mas a gente também dá sugestões, né? Às vezes, a criatividade não traz muitas coisas, então, a gente trabalha com os dois, né? Claro que, assim, livre dentro da proposta do Profissão Biotec, né? A gente também não escreve nada político, né? Nada que possa ofender alguém ou que tem algumas limitações, assim. Mas, no geral, é tudo livre. Quem escolhe são os nossos voluntários e aparecem cada dia com um assunto mais legal que o outro, né? A gente gosta bastante desse modelo. E se não tem ideias, a gente ajuda a procurar. A gente tem um grupo, né? Então, o pessoal manda. Pessoal, eu preciso de uma sugestão para a testa. Aí chove coisas. É bem legal. Então, obrigada, Carol. A gente vai começar agora. O Profissão Biotec é incrível. Eu espero que você consiga vários colaboradores hoje, depois dessa nossa conversa, né? A ideia da gente... Não, com certeza, o pessoal do design já está também ligado aí, né? O pessoal do Ndesign, do N-Ovo, que é o pessoal que está organizando o encontro de design, dos estudantes de design no ano que vem. Então, eu acho que, com certeza, em breve, você vai conseguir. O Daniel Nixon está falando que está muito interessado. O Michel está dizendo que está dentro, é a Webmaster. Então, eu tenho certeza que daqui hoje você vai conseguir excelentes colaboradores. E logo, logo, a rede também vai fazer uma chamada, hein? Então, Carol, muito obrigada. Um beijo. Espero que você acompanhe a gente por aqui, né? Sim, vou ficar assistindo. Estou bem curiosa para saber ainda um pouquinho mais sobre a palestra do Eduardo. Tá bom. Eu vou colocar você como audiência, tá bom, Carol? Um beijo enorme. Seja sempre bem-vinda aqui na rede, você e as meninas. Um beijo aí para a Jéssica. Para todas as meninas, são várias, gente. Não vou falar o nome, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, tá? Tem alguns meninos também na nossa equipe. Ah, tem meninos. Tem alguns meninos também. As mulheres estão dominando, estão dominando. Mulheres na ciência. Beijo, gente. Beijo, Carol. Eu vou passar para... Nada? Volte sempre. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo, mas antes eu gostaria de apresentar ele para vocês. Na verdade, o Eduardo é um parceiro da minha época de mestrado, que já faz um tempo. Ele contribuiu muito comigo na minha estada em Brasília, no Senargem. Então, agradeço de público. Meu amor pela biotecnologia aumentou muito na minha passagem pela Embrapa. Então, o Eduardo Romano, a Fátima Grossi, todas as pessoas que trabalharam comigo, também vou esquecer nomes aqui, com certeza, mas foram de grande importância para a minha formação. Então, já que agradeço o apoio desde lá, viu, Du? Então, o Eduardo Romano possui doutorado em biologia molecular, é pesquisador nível A da Embrapa, foi líder do grupo de pesquisa Transgenia, propriedade intelectual e biossegurança, e coordenador da Rede de Biotecnologia Vegetal da América Latina e Caribe, que é a Rede Bio. É diretor científico do Sindicato Nacional de Pesquisa Agropecuária, SINPAF, e membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a CTN Bio. E ele vai falar com a gente um pouquinho sobre aplicações biotecnológicas da edição de genomas, e eu espero que vocês aproveitem. Então, a gente vai fazer esse webinar em duas etapas, ele vai falar por 15 minutos, a gente vai fazer um momento de interação, tá bem? E aí vocês vão fazendo as perguntas que acharem adequado, e depois a gente tem mais 15 minutos, depois desse momento de interação, o pessoal do Facebook que quiser fazer perguntas também, agradeço vocês estarem acompanhando por aí, tá? Du, a palavra é sua, agradeço por você estar aqui com a Rede de Pesquisadores, mais uma vez, em parceria, você já gravou vídeo, depois eu vou até colocar aqui o link do vídeo que o Eduardo gravou para a Rede de Pesquisadores, logo no começo da rede, quando ela tinha outra proposta. Beijo, seja muito bem-vindo, Eduardo. Então, às 19h30, a gente faz um intervalo, tudo bem? Tudo bem. Então, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer muito a Juliana, que é uma parceira aí de trabalho há muito tempo, e exatamente dentro da proposta que a Caroline colocou, eu acho muito importante a gente desmistificar a biotecnologia. Então, eu vou começar a minha palestra, vou falar para vocês sobre edição de genomas, que são técnicas novas que surgiram há muito pouco tempo e que estão revolucionando a biotecnologia, estão revolucionando a medicina, vão revolucionar a medicina, a agricultura e a pecuária. Mas eu queria começar a falar para vocês, eu quero compartilhar aqui, estou querendo compartilhar a tela, está aparecendo aí a tela? Sim, estamos vendo perfeitamente, Eduardo, agradeço. Perfeito. Então, para começar, acho que a gente precisa desmistificar a modificação genética, ou seja, o homem sempre modificou os seres vivos geneticamente, e as pessoas, às vezes, não tomam, não percebem muito isso no dia a dia. Então, eu queria começar a explicar que a modificação genética é algo que é feito há muito tempo, e que a técnica de edição de genoma nada mais é do que uma evolução das técnicas de modificação genética. Então, eu queria começar a mostrar para vocês que, por exemplo, os alimentos, eles foram profundamente modificados geneticamente. Se vocês verem aqui nessa parte de cima, vocês vão ver os ancestrais da cenoura, do alface e do tomate. e como eles modificaram ao longo dos anos, nas décadas, na verdade, em milhares de anos, e o homem que fez essas modificações genéticas. Aqui, por exemplo, é o exemplo do teocinte que deu origem ao milho. Então, o teocinte era um original, o milho original, ele tinha aproximadamente oito grãos, e hoje em dia nós temos o milho virou isso. e essas mudanças fenotípicas que vocês estão vendo, elas refletem modificações genéticas que foram feitas primeiro com a domesticação dos grãos, há milhares de anos o homem começa a selecionar plantas que são mais bonitas, maiores, mais produtivas e começa a cruzar elas e gerar variedades mais atrativas. Então, depois com a descoberta da comendro, a descoberta da genética, foi feita esse melhoramento genético, foi feito de uma forma não empírica, mas de uma forma científica. E depois foram sendo introduzidas novas ferramentas de modificação genética. Uma ferramenta que é muito utilizada e as pessoas às vezes não sabem é o uso de radiação ionizante para modificar o DNA das plantas e depois selecionar plantas modificadas. Essa modificação genética acontece de uma forma absolutamente aleatória. Isso aqui é no Japão, é uma bomba de cobalto que tem aqui no meio e em volta tem sementes, são plantas e eles abrem essa bomba de cobalto e ela irradia essas plantas e as sementes que são geradas a partir dessas plantas sofrem mutações, quebras cromossômicas, translocações, inversões, enfim, uma série de variabilidade genética, modificações no DNA totalmente desconhecidas. E isso é uma tecnologia que é muito utilizada. Então, a modificação genética, vocês estão vendo que ela acontece há muito tempo com outras técnicas. Estou dando exemplo aqui da grapefruit, que é o cruzamento de pomelo com laranja e depois ela sofreu mutação com raio-x, raio-gama e deu origem a essas variedades. Aqui é star rubbing, vocês veem que ela é vermelha, foi modificada, ela tem mais licopeno, mas foi modificada de uma forma totalmente aleatória e nós nem conhecemos a modificação genética que foi feita. O que foi alterado no DNA? Nós sabemos que o fenótipo é esse, mas não sabemos que foi alterado no DNA. Então, posteriormente, surgiu a engenharia genética. Foi feita a transferência de um gene inteiro para uma planta, usando, primeiramente, a agrobactéria automerfáceis, que é uma planta, que é uma bactéria que na natureza ela tem essa capacidade de transferir. Parte do DNA dela para a planta. Isso acontece na natureza. O que o homem fez? Aproveitou esse vetor natural e tirou os genes que a bactéria normalmente transfere, coloca-se o gene na bactéria que você quer transferir para a planta e a bactéria faz o trabalho da transferência do gene para você. Com isso, foram desenvolvidos plantas transgênicas, foram introduzidos genes e características e uma coisa muito importante aqui para a nossa palestra é que todas as modificações genéticas que eram feitas antes da transgênia elas eram consideradas melhoramento convencional. Ou seja, todas as plantas que surgiram com essas técnicas antes da engenharia genética elas entravam direto no mercado sem fazer uma análise da biossegurança do produto. quando surgiu a transgênia tudo mudou e a necessidade de avaliação de riscos. É importante dizer que essa avaliação de biossegurança de plantas transgênicas custa, como vocês podem ver aqui, por volta de mais de 100 milhões de dólares para o produto chegar no mercado. Então, antes da transgênia o produto chegava direto no mercado sem análise da biossegurança. depois da transgênia ela era necessário fazer essa análise de biossegurança. Como consequência disso, o que aconteceu é que aqui vocês estão vendo um oligopólio das empresas de sementes, no mercado de sementes. Aqui vocês veem várias empresas que foram adquiridas por uma empresa maior. então todas essas empresas aqui foram adquiridas por exemplo pela Monsanto, essas pela Dupont e assim vai. E esse processo de oligopólio levou a termos hoje seis seis companhias, as Big Six, que dominam o mercado de sementes exatamente pelos altos custos para provar que um produto transgênico é seguro. Vocês veem aqui o exemplo no Brasil da adoção de produtos transgênicos desde 96 até 2016 de algodão, milho e soja. Você vê que o uso dessa tecnologia, a adoção da tecnologia no campo foi um crescimento vertiginoso. Hoje aproximadamente 80% do algodão é transgênico, 88% do milho é transgênico e 96% da soja transgênica. E isso está na mão de poucas companhias e com poucas características. Os produtos são bons? Claro que são bons. São seguros? São seguros. Essa na opinião não é minha, mas é uma das principais instituições científicas do mundo. Mas a questão, o fato é que existe uma concentração, um oligopólio da produção de alimentos por causa do alto custo dessas avaliações de biossegurança que são necessárias para plantas transgênicas. Mas não precisava ser assim. Vocês veem, por exemplo, que existem vários produtos super interessantes que ainda não conseguem chegar ao mercado por causa exatamente do custo que é necessário para a liberação comercial. Aqui vocês veem o exemplo do arroz dourado que é um arroz aqui à esquerda arroz dourado e aqui arroz convencional. Esse é um produto de cunho humanitário na verdade desenvolvido para o leste asiático que poderia ajudar ao tratamento de evitar cegueira inclusive porque essas plantas têm mais beta caroteno mas ela não consegue chegar ao mercado. aqui vocês veem inclusive um abaixo assinado de mais de 100 cientistas agraciados com o prêmio Nobel defendendo essa tecnologia e condenando de certa forma os custos da avaliação de biossegurança. Você vê inclusive o Golden Rice foi abençoado pelo Papa Francisco mas nem o Papa Francisco resolveu o problema do Golden Rice eu quero mostrar também a Embrapa tem rapidamente falado para vocês que ela tem competência para desenvolver produtos extremamente importantes que nós não conseguimos chegar ainda no mercado com alguns produtos exatamente pelo custo dessa análise de biossegurança aqui é um projeto que eu coordeno de plantas tolerantes ao estresse hídrico nós isolamos o gel de café introduzimos em plantas modelo aqui vocês veem as plantas esse lado plantas transgênicas plantas transgênicas e aqui plantas não transgênicas com 40 dias sem água você vê que as plantas transgênicas são receber o gel do café elas ficaram altamente tolerantes ao estresse hídrico aqui também o estresse salino também são aqui sementes com plaqueadas com sal esse gene agora nós patenteamos internacionalmente pelo um mecanismo PCT temos patente internacional então estamos introduzindo esse gene em soja algodão trigo e arroz aqui é um exemplo que nós temos de plantas já tolerantes ao estresse hídrico aqui outro exemplo que eu quero mostrar que a Embrapa tem capacidade de desenvolver produtos transgênicos é o feijão resistente ao mosaico dourado que é aqui nós vemos vagens não infectadas pelo mosaico dourado que é um vírus aqui as infectadas pelo vírus ela causa essa deformidade esse vírus acaba com a produção do feijão principalmente no Brasil ele é transmitido por uma mosca mosca não por um inseto chamado mosca branca e o controle é o controle químico a Embrapa desenvolveu plantas totalmente resistentes ao mosaico dourado que servem as plantas transgênicas e as não transgênicas e esse produto nós agora conseguimos provavelmente vai estar no mercado agora mas são custou muito dinheiro custou praticamente 15 anos para chegar no mercado você vê que tem várias vantagens aqui é outro exemplo dos poucos exemplos de pequenas empresas que desenvolveram produtos transgênicos aqui é um salmão transgênico que expressa hormônio de crescimento e aqui é o não transgênico os dois com 18 meses esse produto foi aprovado pela FDA em 2015 mas ele levou 20 anos para ser desenvolvido aqui outro exemplo que é o Groove Fish que é um peixe que tem GFP e também levou praticamente 20 anos para chegar no mercado mas o que nós temos hoje é soja, milho e algodão com poucas características tolerância a herbicida e resistência a insetos num efeito por poucas empresas agora nós acreditamos que isso vai mudar por que? surgiu essa tecnologia de edição de genoma essa tecnologia ela ela surgiu há poucos anos eu não vou entrar em muitos detalhes mas basicamente são várias tecnologias zinc finger talens e crisp cas9 que quando chegou revolucionou a técnica de edição de genomas que em vez de você introduzir um G inteiro você modifica um ou outro nucleotídeo no genoma você vai no local preciso do genoma e modifica aquele nucleotídeo por isso que a edição de genoma é como se você entrasse com o editor de texto e tirasse um C e botasse um T ele permite fazer isso de uma forma muito precisa é é importante notar que ao contrário da transgenia ele na verdade ele parece muito com a mutagenese química onde você faz uma mutação pontual e esse produto que é mutado quimicamente ele como a gente já mostrou para vocês ele não precisa de passar por toda aquela fase da análise de biossegurança então isso é uma característica muito importante essa tecnologia de CRISP-Cas9 quando entrou que é a tecnologia que está revolucionando a edição de genomas ela foi uma febre você vê que em pouquíssimo tempo de 2014 para cá ela foi capa da science capa da nature foi considerada o breakthrough of the year e as inventoras fugiram da noite para o dia as pop stars a Jennifer Dona e Isabel Charpentier e bom teve um detalhe que a Jennifer Dona ela estava reinando absolutamente com a CRISP-Cas9 mas apareceu outra pessoa o Zang do MIT a Jennifer Dona é de Berkeley e a Jennifer Dona fez uma patente e depois depositou uma patente e depois o Fang depositou outra patente e ele não concordou com a com a digamos o fato inédito da Jennifer Dona e ele depositou depois ele ganhou a patente então hoje existe uma disputa judicial para quem vai ficar com a patente mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco mas independente disso o importante é que ter essa disputa patentária mas os produtos já estão aparecendo uma série de exemplos estão surgindo de aplicações biotecnológicas que nós vamos mostrar para vocês agora uma das aplicações biotecnológicas que já está aparecendo com as técnicas de edição de genoma é a produção de animais sem chifres é uma característica extremamente interessante porque no campo para gerenciar é importante não ter o chifre e para uma questão de bem-estar animal é importante você ter isso de uma forma geneticamente modificada não você cortar os chifres do gado do que por causa de uma questão de bem-estar animal então foram desenvolvidos como vocês podem ver animais gado geneticamente modificado por edição de genoma onde simplesmente se modificou fez uma pequena edição no gen num gen importante para o desenvolvimento do chifre e nós temos o gado sem chifre e ele geneticamente modificado e a prole também sem chifre outra característica extremamente interessante é a manipulação do gene de miostatina a miostatina é um gene que existe nos animais que ele restringe o crescimento muscular do animal então vocês veem aqui esse esse animal que é o belgian blue bull é uma variedade normal natural ela não é um mutante natural não foi modificado geneticamente pelo homem ela tem uma mutação no gene de miostatina então o gado cresce dessa forma com essa quantidade de músculo naturalmente por causa da mutação em um gene o que foi feito por edição de genoma tanto na China quanto na Coreia do Sul eles fizeram isso para fizeram edição de genoma em gado e em porcos você vê desenvolvimento muscular dos porcos que saiu publicado na Nature em 2015 esses super mussel e pigs que foram criados por uma pequena modificação feita por edição de genomas nós já vamos dar um intervalo ou vamos continuar Juliana? Olha tem várias perguntas se você puder dar um intervalo eu agradeço eles também na verdade a gente tem algumas dúvidas aqui vou começar com a Raquel fala um comentário as pessoas às vezes não possuem muita informação sobre as modificações genéticas e acabam condenando a prática aquilo que é desconhecido acaba sendo tido como ruim e um problema eu acho que é só um comentário que é o que você estava falando mais cedo o Robson Soares Silva está acompanhando a apresentação achando excelente parabenizando a você e a todos a Natália Nery pergunta como você rebateria indivíduos ou ONGs que falam que transgênicos trazem consigo riscos à saúde e ao ambiente em que vivemos é pergunta da Natália isso olha Natália na verdade eu prefiro trazer em vez da minha opinião pessoal a posição oficial de praticamente todas as instituições científicas que se posicionaram sobre o tema se nós formos ver Academia Brasileira de Ciências Academia de Ciências do Terceiro Mundo Academia de Ciências do México a Royal Society Organização Mundial de Saúde FAO enfim existe inclusive a Comissão Europeia Comissão Europeia também posiciona que esses produtos tem que fazer passar para uma análise caso a caso mas os produtos que chegaram no mercado eles são tão seguros quanto os não transgênicos não é que não tenha riscos qualquer produto tem risco mas que são tão seguros quanto os não transgênicos então existe na verdade uma grande convergência científica nesse sentido e e vocês viram há pouco tempo aí que eu mostrei mais de 100 cientistas agraciados com o Prêmio Nobel defendem a tecnologia eu nunca vi uma manifestação na história antes sobre essa segurança de um produto como foi feito de forma tão veemente por mais de 100 cientistas tem mais um aqui o Enildo Neto Teodoro está perguntando oi oi as meninas chegando o Enildo Neto Teodoro uma pesquisa de 20 anos o Enildo Neto Teodoro pergunta uma pesquisa de 20 anos ou uma burocracia de 20 anos como? o Enildo perguntou sobre a burocracia na verdade ele está falando é uma pesquisa de 20 anos ou uma burocracia de 20 anos é uma burocracia de 20 anos na verdade você tem que fazer o produto a gente leva alguns anos para desenvolver o produto dois anos para desenvolver o produto transgênico e leva oito dez anos quinze anos para fazer análise de biossegurança e provar que ele é seguro sob os critérios que são adotados hoje então na verdade a gente não precisava passar por toda essa análise de biossegurança no meu ponto de vista então é um processo muito mais burocrático na verdade existe um na minha opinião um desalinhamento das avaliações de biossegurança que são exigidas hoje com o conhecimento científico que existe hoje porque essa avaliação de biossegurança a origem delas surgiu há mais de 20 anos atrás quando existia uma série de dúvidas sobre a técnica de transgênico que hoje não existem hoje na verdade aqui tem algumas perguntas da Isabela Isabela depois você usa o Q&A que fica mais fácil para a gente localizar suas perguntas tá ela pergunta como funciona o processo ético para modificação de DNA em animais existem leis que permitem esses processos e também pergunta como funciona a questão ecológica da modificação de plantas existe pontos negativos na questão ecológica sobre essa modificação bom falar de ética a gente podia ficar falando muito tempo mas no mundo inteiro existem comissões de ética por exemplo nós vamos falar um pouco mais para frente da edição de genoma que já está sendo feita como terapia gênica já existem estudos e vão começar os estudos pré-clínicos inclusive exemplos tanto na China mais recentemente nos Estados Unidos com manipulação genética de embriões humanos todos os experimentos fazem comissões de ética eu sou totalmente contrário a manipulação de embriões humanos mesmo do jeito que são feitos hoje que estão começando a fazer com edição de genoma eles não são implantados no útero mas se faz modificação genoma modificação por redução de genoma em embriões humanos já estão fazendo muito recentemente e no Brasil é proibido pelo menos a gente tem essa certeza que no Brasil isso não pode ser feito e está sendo discutido agora no mundo também uma uma moratória para a manipulação de embriões humanos mas depende da legislação de cada país e com os efeitos ecológicos de plantas transgênicas é o entendimento que existe hoje é que não é que não existe efeitos ecológicos ambientais só que os efeitos não dependem da transgenia em si mas da característica que foi introduzida ou seja nós não mostramos lá que tem modificação genética feita por mutagênese por exemplo foi feito por exemplo existe um mutante chamado green leaf que ele é ele é um mutante foi feito quimicamente são plantas tolerantes a herbicida só que não é transgênica então o risco está relacionado com o fato dessa planta ser tolerante a herbicida não dela ser obtida por transgenia ou seja o risco que existe é pela característica não pela ferramenta que se utilizou para obter a característica entendeu e esse estudo do efeito ambiental é feito caso a caso agora interessante aqui se você for fazer essa modificação não fizer por engenharia genética não existe esse estudo então existe uma simetria na verdade nas avaliações de biosegurança alô Natália Oi tem muitas pergunto desculpa eu estava desligando aqui porque eu fico digitando tentando atender todos aqui na verdade a gente tem muitas perguntas então eu vou parar com a pergunta do Adeilson tem oito perguntas aqui mas vamos para o facebook a Zilpamelo Zilpamelo parabeniza pela explanação e pergunta se tem algum trabalho que utiliza essa técnica insetos praga na agricultura e se tem qual espécie eu vou emendar com a do Pedro Arruda que pergunta se os animais que são geneticamente modificados passam por um estudo acerca da saúde deles é sempre bom prezar pelo bem-estar dos animais o Pedro Arruda menciona então edição de genoma primeiro vamos falar sobre a primeira pergunta que foi edição de genoma para inseto praga inseto praga bom não só para inseto praga mas também como para insetos que transmitem doenças existe uma tecnologia que chama de edição de genoma que usa CRISPR-Cas9 que chama GenDrive que ela está sendo testada já em laboratório para tentar erradicar algumas doenças transmitidas por insetos por exemplo está sendo feito isso pra malária está sendo também trabalhando com a Aedes aegypti também e a ideia é você botar a CRISPR-Cas9 dentro de um inseto e essa é um pouquinho difícil de explicar poucas palavras mas chama tecnologia Gen chama GenDrive e ela quebra essa herança mendeliana você bota uma CRISPR-Cas9 num local um jeito com a CRISPR-Cas9 no local do genoma que torna a planta torna o inseto estéreo e essa CRISPR-Cas9 ela vai se transferindo o gen inteiro vai se transferindo se coloca em aterozigose e ela vai se tornando torna o indivíduo homozigoto então isso uma população rapidamente ela transforma uma população ou uma geniza uma população e você pode nocautear um gen que é importante por exemplo para o receptor de um vírus então aquela aquele aquela mosquito por exemplo ele pode deixar de transmitir aquela doença eu vou até dar um exemplo um pouco mais para frente então existe ciência e tecnologia e eu vou mostrar um exemplo parecido um pouquinho mais para frente estão fazendo não com mosquito mas com porcos também aproveitando desculpe te interrompi me perdoa não pode pode complementar não é porque a Ana Francisca perguntou exatamente do Gene Drive que você acabou de falar está perguntando se tem ela já tinha feito a pergunta anteriormente se tem alguma preocupação a respeito dessa sim e foi extremamente pertinente a pergunta dela e todas essas tecnologias elas têm que ser acompanhadas com muita responsabilidade a Gene Drive ela é uma tecnologia que está sendo aparentemente altamente promissora mas ela tem um problema também ela você você não vai fazer só uma edição do gene porque quando a gente fala de edição de um gene é você modificar o gene só algumas pares de base o Gene Drive você coloca Cas9 dentro do genoma e fica lá ele vai se ele vai se passando para os outros cromossomos então você leva a homogeneização da população você reduz variabilidade genética então apesar de ser uma tecnologia promissora foi proposto é muito importante a pergunta porque todas as tecnologias estão sendo muito acompanhadas pela comunidade científica então o Gene Drive apesar dela ser muito promissora ela apresenta um risco real então foi proposta uma moratória do uso do Gene Drive como está sendo proposto para a manipulação de embriões humanos então essas tecnologias quando eu falo que a regulamentação vai se tornar mais simples isso não quer dizer que vai ser feita de qualquer forma apenas que vai ser feita de uma forma compatível com o nível de risco que ela apresenta então a Comissão Europeia estuda essas técnicas de edição de genoma desde há mais de 10 anos já há mais de 10 anos e antes inclusive da clínica do Cajanari chegar então todas as tecnologias estão sendo acompanhadas e por todos esses organismos de regulamentação nacionais e internacionais eu faço parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que é a comissão que avalia os produtos transgênicos e a engenharia genética no Brasil como existe a CTN Bio existe na Argentina a Conabio na União Europeia existe a Comissão Europeia existe Autoridade de Segurança Alimentar Europeia nos Estados Unidos existe o USDA o FDA o EPA que são órgãos que fazem essa regulamentação desses produtos então tudo é muito regulamentado e eu gostaria de dizer enfatizar que todas as tecnologias estão sendo muito acompanhadas pelos organismos tanto para a comunidade científica quanto para os organismos dos órgãos de regulamentação Ana Francisca já tinha feito uma outra pergunta também anteriormente ela gostaria de saber como vocês resolvem o problema das mutações off target nos experimentos da Embrapa com o CRISPR-Cas9 e também ela comenta aqui que ela perguntou exatamente do gene drive pois o gene é passado para a prole rapidamente e há uma redução da variabilidade genética das espécies então só reforçar certo exatamente que é a pessoa que perguntou Ana Francisca está falando sobre as mutações off target e também sobre o gene drive novamente é mantendo ainda sobre a linha exatamente Ana Francisca como eu coloquei o gene drive apresenta esse risco ele reduz a variabilidade genética e está tendo esse cuidado na comunidade científica inclusive na CTNB nós vamos propor não existe ainda ninguém trabalhando liberando o meio ambiente nós vamos propor essa mesma moratória que existe já proposta nos Estados Unidos para não haver liberação no meio ambiente da tecnologia de gene drive e a questão dos off target o que é off target para que a Ana Francisca deve ter muitas pessoas que tem conhecimentos nível de conhecimento variado no grupo então a Ana Francisca já está falando de uma coisa muito específica que é importante vou explicar o que é off target off target é fora do alvo então quando você usa CRISPR-Cas9 a intenção é você modificar um gene específico por exemplo o gene de miostatino você quer nocautear modificar o gene de miostatino você não quer usar CRISPR-Cas9 para fazer mutação em outro local então quando você tem uma mutação em outro local você tem o off target isso que ela está perguntando como é que vocês lidam com as mutações off target fora do alvo bom na verdade tem algumas considerações para se fazer você lembra que eu mostrei para vocês as modificações genéticas feitas por mutagênese a mutagênese química por exemplo o que é mutagênese química mutagênese química é uma uma forma uma ferramenta que é 100% off target que você não faz mutação sítio dirigida você mutageneza em qualquer lugar do genoma quando você usa um mutante químico ou em realização ionizante que nós mostramos ela modifica o DNA de uma forma que você não sabe nem aonde modificou é totalmente off target as técnicas de edição de genoma elas são mutações dirigidas para um gen que eventualmente pode ter um off target essas tecnologias de edição de genoma elas estão no começo e apesar de estar no começo elas já são bastante precisas principalmente a CRISPR-Cas9 e estão vendo ou e está vendo modificações para ficarem ainda mais precisas mais precisas e com menos off target na CTNB por exemplo eu participei desse grupo de trabalho que propôs a resolução normativa que foi aprovada por unanimidade lá na CTNB foi a primeira vez que eu vi uma matéria importante ser aprovada por unanimidade por toda a comissão nós propusemos que antes de um produto chegar no mercado feito por edição de genoma por CRISPR-Cas9 por exemplo tem que a empresa tem que demonstrar que a mutação foi feita apenas no gen que ela pretendia fazer não fora do genoma não fora do não fora do gen que ela pretendia fazer então tem forma de você controlar os off target e também tem formas depois de você antes de chegar no produto no mercado você verificar se você a mutação foi feita apenas naquele local inclusive eu vou mostrar como avançou essas técnicas de sequenciamento genômico hoje em dia que permitem fazer essa análise se a mutação foi feita especificamente no gen que você queria ou se foi feita fora do gen que você queria então na verdade a Ana Francisca continua no debate assim mantendo né está complementando gostaria de saber se as mutações off target diminuem o tamanho do RNA guia aumentando sua especificidade mas antes de você responder essa tem muitas perguntas gente eu gostaria de dar a oportunidade do Eduardo falar a segunda etapa e a gente volta para todas essas perguntas porque são em relações aos riscos à saúde do animal todo esse desenvolvimento né do animal a questão da edição gênica com cura de doenças né doenças neurodegenerativas benefícios com terapia gênica eu acredito que você vai falar mais sobre isso nessa segunda etapa todo mundo de acordo gente a gente pode dar a sequência e eu volto as perguntas posteriormente ele vai falar mais 10 15 minutos e aí a gente volta para os questionamentos tudo bem para todos porque senão a gente não consegue chegar ao fim tá e a gente volta para as perguntas eu não não vou abandonar vocês não viu Natália Nildo Raquel Murilo Ana Paula todos vocês tá todos falando que sua linguagem está bem acessível Eduardo então a gente agradece vamos ouvir você mais um pouco que a gente volta para as perguntas Alan também vi as suas tá eu já volto nelas obrigada Du obrigada a todos bom gente pessoal vamos continuar então eu tô tentando fazer a palestra de uma forma como a gente conversou no começo que se informa uma um linguajar bastante acessível a todos tentando manter a precisão científica é prosseguindo aqui tô tentando passar tá é alguns produtos que já estão surgindo é esse aqui é um produto é um dos primeiros produtos que foram desenvolvidos é com técnicas de edição de genoma são essas Arctic Apples são maçãs que foram tiveram mutagenizado por edição de genoma o gene de polifenol oxidase então a polifenol oxidase é uma enzima que quando você corta a maçã que depois de um tempo a maçã fica marrom né naquele onde você corta né então o que eles fizeram uma coisa muito simples usar a edição de genoma pra cortar o gene de polifenol oxidase então é uma essa mutação é interessante vocês veem aqui aqui são plantas maçã não modificada aqui as modificadas cortadas né hoje em dia já está sendo comercializado isso e está sendo até do sucesso porque as mães podem cortar a maçã fazer potinhos pros filhos eles levam e a maçã não fica com aquele aspecto de velho né e o mais interessante vocês veem vermelho aqui né essas essas cultivares elas foram desenvolvidas como você pode ver aqui por uma pequena empresa uma startup que surgiu de uma uma pequena empresa no Canadá que é muito diferente daquele cenário que a gente via de que tem hoje cinco tem as big six já viraram big five porque a baira comprou a Monsanto e já está vendo outros processos de fusão então você vê que a tecnologia está permitindo que pequenas empresas entrem no mercado isso é muito interessante que você vai ter vários produtos é de interesse variar mais variados de interesse mais de aplicações com aplicação social não só comodos que hoje plantas transgênicas basicamente são comodos são soja algodão e milho e canola agora se você tornar possibilitar que pequenas empresas entrem no mercado e desenvolva por um preço mais justo você vai ver uma competição maior no mercado mais produtos e produtos mais diversificados outro exemplo que foi que apareceu também essa isso aí na Nature em 2016 que esse cogumelo ele foi você vê que ele está dizendo aqui que ele passou pela regulamentação do ISDA ou seja foi um cogumelo também que é a mesma ideia da polifenooxidase que ele ele não ele foi editado no gene polifenooxidase então ele fica quando você corta ele não fica com aquele aspecto amarronzado né e o interessante aí é que é um produto muito recente e que ele também não passou não é considerado transgênico importante também pessoal lembrar que existem mutantes naturais que apresentam essas características existe mutante polifenooxidase na natureza então o que está sendo feito com a edição de genoma não é introduzir um gene novo mas é você imitar mimetizar o que existe na natureza como aquele exemplo que eu mostrei do Belgian Blue Bull que é aquele touro gigante lá supermusculoso que existe na natureza aqui é outro exemplo né de uma empresa que foi que a Dupont desenvolveu um milho que tem 100% de amilopectina e 0% de amilose que é uma característica importante para o processamento de amilho mas o importante também é que nesse caso também como vocês podem ver aqui o SDA considerou que é um produto não transgênico também então ele é considerado como um produto convencional e aqui nós vamos ver outros exemplos de aplicação das técnicas de edição de genoma né aqui foram desenvolvidos porcos que são modificados geneticamente mas no caso com edição de genoma e que foi feito o seguinte foi muito agenizado um receptor de um vírus que causa uma doença no porco essa doença ela é mortal é fatal para os porcos e esses porcos ficaram imunes a essa doença simplesmente foi feito um corte no receptor desse gene no gene que codifica o receptor desse vírus e foram desenvolvidos animais resistentes essa doença então na verdade vocês veem que tem aplicações muito importantes né aqui outro exemplo né que está sendo utilizado é bem recente também vocês veem aqui de agosto de 2017 muito recente mutação de genes da biocídia de antociamina estão fazendo mutando petúneos né desenvolvendo petúneos com colaboração diferente por edição de genoma aqui é bastante interessante eles novamente mimetizaram uma mutação que existe na natureza que é uma mutação num gene eles fizeram aqui um replacement de simplesmente de uma timina para uma denina aqui ó tá vendo eles só modificaram um nucleotíde pessoal foi apenas um nucleotíde que foi modificado e que causa e que mimetizam uma mutação que existe na natureza então vocês veem aqui em cima é o aqui em cima é o a-type quer dizer o não-mutante e aqui o mutante como ele desenvolve é como ele vai amadurecendo e aqui vocês veem o mutante e o não-mutante que depois de 40 dias é na prateleira ou seja ele ficou ele ele amadurece mas ele não fica com esse aspecto meio de podridão então então você então você prolonga o tempo de vida long shelf life né o tempo de 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 vida na prateleira né com uma mutação pontual mimetizando uma mutação que existe na natureza passando aqui tentando passar também vocês veem que isso aqui é muito recente setembro de 2017 a Embrapa está desenvolvendo agora plantas começando a desenvolver plantas tolerantes a herbicida mimetizando um gene uma mutação que existe na natureza isso aqui é a via metabólica de aminoácidos aromáticos né essa via metabólica que existe na planta é as os herbicidas da classe das imedazolinonas ela se liga nesse gene na proteína codificada por esse gene o gene arras e bloqueia essa via metabólica então o que que está sendo feito uma mutação nesse gene uma mutação nesse gene que mimetiza uma mutação que existe na natureza que de forma que o herbicida não consegue se ligar nessa proteína histericamente então é essa esse mutante é ele pode é se tornar tolerante ao herbicida aqui outro exemplo é um projeto que eu trabalho também é são a gente está desenvolvendo plantas com aumento de produtividade e aumento de produtividade é uma coisa extremamente importante para a conservação da biodiversidade se você tem que nós temos um cenário hoje de que nós temos que aumentar a produção de alimentos porque até 2050 nós vamos ter mais 2 bilhões de pessoas no mundo e nós temos que aumentar a produção de alimentos para atender essa demanda de aumento de alimentos só que nós não podemos fazer isso com expansão da fronteira agrícola que a expansão da fronteira agrícola pode levar eventualmente entrar em áreas de alta biodiversidade tem que ser conservadas então um dos princípios da manutenção da biodiversidade para compatibilizar com a necessidade de aumento de produção de alimentos é você aumentar a produtividade ou seja na mesma área você produzir mais então nós estamos desenvolvendo um projeto onde nós com parceria com a FRJ vocês veem aqui aqui são mutantes são aqui são plantas de Arabidop italiana que é uma planta modelo e vocês veem que as plantas transgênicas aqui que tem nocaute desse gene eles tem muito mais vagens do que não transgênico ou seja uma planta que produz mais mais vagens mais sementes então nós estamos usando isso é essa tecnologia agora nós vamos fazer em vez de ser transgênica nós vamos fazer por edição de genoma para plantas de soja de algodão então nós vamos conseguir imaginamos que vamos conseguir aumentar a produção de grãos mantendo a mesma área que como eu falei para vocês é uma coisa extremamente importante para a manutenção da biodiversidade aqui nós vemos outra aplicação das técnicas de edição de genoma que foi demonstrado recentemente que você pode usar a casnime na verdade é uma enzima que corta o DNA então e você dirige onde vai ser o corte então você pode usar essa propriedade de dirigir o corte da enzima para você cortar uma região do genoma específico então já foi demonstrado para você utilizar para tratamento de doenças de HIV AIDS e HTLV esses vírus são retrovírus que se integram no genoma então você pode se utilizar essa propriedade de corte específico do genoma para cortar especificamente e retirar o retrovírus que está integrado no genoma o HIV ou o HTLV isso foi demonstrado já em experimentos com camundongos e foi o resultado extremamente relevante que com redução até de 90 mais de 90% da integração dos retrovírus e eles reverteram fizeram uma cura de camundongos infectados com HTLV então nós podemos pensar isso para tratamento futuro ainda não existe ainda a tratamento futuro por exemplo de pessoas com AIDS então nós temos que pensar também nos benefícios que essa tecnologia pode proporcionar vocês veem que são técnicas realmente muito novas em março de 2017 e aí começa a questão também do exagero que é edição de embriões foi mostrado primeiramente por um grupo da China em 2015 e teve muita discussão eles mutagenizaram um gene que causa uma doença que é anemia congênita e eles modificaram embriões e conseguiram quebrar o gene que causa essa doença esses fibras eram embriões e esses embriões não foram implantados deu muita discussão em 2015 mas apenas dois anos depois vocês veem também foi publicado na Nature agora em agosto de 2017 que foram feitos os Estados Unidos também fez isso correção de genes em embriões humanos saiu na Scientific American também primeiros embriões humanos são ditados nos Estados Unidos dizem cientistas e foi inclusive aqui tem o depoimento de um especialista de ética na Universidade de Wisconsin aprovando o uso o estudo disso em embriões humanos em celos de embriões humanos mas não implementar mas já está sendo pedido uma moratória para o uso disso mas nós temos que pensar também na questão em questão ética mas também tem a questão de você também poder fazer tratamento de doença e aqui vocês viram lembra que eu mostrei para vocês aquela disputa judicial que está tendo entre o grupo do MIT e o grupo da Universidade da Califórnia então vocês veem aqui essa aqui é uma empresa do Zang que ele tem uma parceria e já estão trabalhando para tratamento de doenças não estão fazendo ainda os tratamentos mas eles querem começar os estudos pré-clínicos sem ver como estão evoluindo muito rapidamente essas tecnologias e aqui por outro lado desculpe essa aqui é a da Charpentier e essa daqui é a empresa do Zang então também é o que eles falam aqui what if we could repair broken jeans e se nós pudéssemos reparar jeans quebrados então eles estão nessa disputa judicial até porque vai ter uma série de aplicações que vão surgir para tratamento de doenças e aqui eu não estou falando de terapia estou falando de motivação de embrião estou falando de pessoas que tem doenças genéticas que você vai poder tratar eu quero mostrar para vocês que a edição de genomas é muito recente mas está no início eles estão com aquela disputa com a Cas9 aquela disputa judicial e já outros grupos já tem outras patentes que eram mais CRISP-Cas9 que já é CRISP-CPF1 então tem outros grupos que já estão tendo uma série de outras desenvolvendo uma série de outras tecnologias inclusive mais precisas com menos mutações off-target aqui muito recente isso aqui eu peguei inclusive um artigo é um artigo que nem foi publicado ainda acho que foi publicado talvez essa semana duas semanas atrás isso aqui era um press release que tem uma outra tecnologia que já está sendo utilizada que você não corta mais o DNA mas você faz uma determinação de um nucleotídeo então você pode fazer uma edição gênica sem nem ao menos cortar apenas terminando você pode mudar uma base um AT por um CG por exemplo então você vê como essas tecnologias estão evoluindo inclusive com a edição de RNA muito recentemente também abril de 2017 e está havendo uma que a gente está chamando uma corrida genômica ou seja estão aparecendo essas tecnologias que permitem você editar o genes de uma forma muito precisa mas você tem que descobrir aonde você vai editar então está havendo uma corrida genômica essas tecnologias de sequenciamento de DNA eu acompanhei tudo isso do 454 depois eu usei o Solid Solexa HiSec essas tecnologias estão evoluindo muito hoje tem essa tecnologia que é muito mais muito mais rápida nós estamos chegando àquele ponto que foi discutido alguns anos atrás do genoma de mil dólares você pode fazer em alguns dias o seu genoma por aproximadamente mil dólares e aí já está aparecendo com aquele filme que a gente viu que eu adoro aquele Gattaca que é um filme de ficção científica que o que tinha um um rapaz que ele queria ser astronauta mas ele era geneticamente ele tinha um problema físico então ele tinha que passar os seres humanos passavam por um teste genético um sequenciamento do genoma inteiro ele fazia isso na hora a gente está não está muito longe disso porque estamos chegando a essa a esse essa o genoma de mil dólares feito em apenas alguns dias e como ele está dando a regulamentação dessas tecnologias que eu falei para vocês que é uma questão muito importante então vocês veem aqui os países aqui nessa coluna e aqui vocês veem como eles eles consideram se a planta se a planta não se a tecnologia vai ser considerada transgênica ou não transgênica então vocês veem aqui que a Argentina e Estados Unidos já saíram na frente eles consideram que as pequenas mutações tem que ser regulado mas é um produto todo acompanhado cientificamente todo processo de pesquisa mas que o produto final não é transgênico e o mundo inteiro está de olho no que o Brasil e a China vão na regulamentação na lei como vai ser no Brasil e na China no Brasil como eu falei para vocês a CTNBio pela legislação nacional a lei de biossegurança a CTNBio é a a comissão que regula essas questões relacionadas como você pode ver aqui ao estabelecimento de normas de tec-segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvem pesquisa e uso comercial de OGMs ou seja é isso né exatamente que está acontecendo agora e aqui em vermelho vocês veem a CTNBio deverá acompanhar desenvolvimento e progresso técnico científico nas áreas de biossegurança biotecnologia bioética e afins e é isso que nós estamos fazendo né nós estamos nos alinhando a esses países né nossa proposta que saiu é que essas mutações que são pontuais vão ser reguladas mas o produto não é transgênico é e isso nós estamos vendo o Brasil está vendo alinhamento do ponto de vista jurídico com os com a posição da comissão europeia a comissão a união europeia não se definiu ainda como vai ser mas o orientação científica da união europeia que é dada pela comissão europeia para a autoridade de segurança alimentar europeia é como é que esses produtos não são transgênicos é como eu já falei para vocês a Argentina e Estados Unidos consideram que os produtos não são transgênicos e no Brasil na comissão na CTNB nós fizemos uma regulamentação aprovamos a regulamentação de que esses produtos nós estamos tendo esse alinhamento com a comunidade científica internacional que esses produtos também não são transgênicos e essa nossa proposta agora foi para a AGU para a Divulgacia Geral da União para a Divulgacia Geral da União dar o seu parecer sobre a nossa proposta do ponto de vista jurídico o mais importante é que se esses produtos não precisarem de ter toda essa overregulamentação vai reduzir o custo e existe a possibilidade de haver a reversão desse processo de oligopolização que acontece hoje da biotecnologia em vez de nós termos apenas poucas empresas no mercado de sementes que é uma coisa que traz preocupação porque nós estamos falando de alimento então se nós pudermos pudermos reverter esse processo de oligopolização vai ser extremamente interessante aqui eu fiz um resumo no que pode acontecer pode reduzir significativamente agora está não está aparecendo aqui a minha tela mas os entraves para o desenvolvimento de produtos biotecnológicos aumentar o número de empresas que desenvolvem produtos geneticamente modificados diversificar os produtos que são desenvolvidos ou seja no caso de agricultura nós vamos ter só comote nós vamos ter produtos de cunho social vamos ter feijão vamos ter mandioca enfim vamos desenvolver produtos de cunho social também e reverter esse processo de oligopolização no mercado de sementes e melhor de tudo com mais uma empresa no mercado reduzir os custos para o consumidor então basicamente é isso pessoal Oi Edu a gente tem pergunta para caramba então eu agradeço a participação de todos essa interação é fundamental você coloca se você puder colocar a sua tela inicial porque aí as pessoas que estão acompanhando a sua primeira tela então vamos voltar aqui do PowerPoint aquele início da sua tela inicial porque aí a gente deixa para o pessoal vendo o que você falou para a gente isso então pessoal vamos lá temos muitas perguntas eu vou tentar associar as perguntas porque assim fica mais fácil muitos parabéns Ana Paula da Silva agradecendo a Raquel Fernandes falando que a linguagem foi acessível então muitas pessoas te agradecendo também pelo Facebook a linguagem a webinar Adriana Nogueira Helena Cordeiro Silvana Eleutério Juliana Moraes são muitos então tem uma pergunta lá do Facebook então vou começar lá está perguntando se essa mutação seria boa em humanos para prevenção de doenças ou quando já detectado algumas possíveis células que levariam a alguma doença então imagino que seja a técnica né então na verdade é uma pergunta do Facebook não está tão claro se você tiver ainda por aí Fernando do Prado Gonzales você explica para a gente que mutação que você está falando tá deve ser a utilização da técnica eu vou passar para a próxima tudo bem então muitos parabéns voltando aos animais do a Raquel Fernandes pergunta se existiria existiria riscos para a saúde e o consumo de carne dos animais que sofreram edição de genoma a longo prazo pode responder aí que eu vou depois seguindo nos animais tá pessoal essa questão quando se fala de às vezes se usa uma coisa que a gente chama de sofisma né que é você usar uma hipótese não falseável em ciência o que é a hipótese não falseável você não consegue comprovar experimentalmente então você não pode testar aquela hipótese quando você diz que uma planta por exemplo transgênica é tão segura quanto uma planta não transgênica isso é feito baseado em todo conhecimento científico que existe na atualidade agora se você disser poxa se eu comer uma maçã não transgênica sei lá por 60 anos será que depois uma variedade nova que surge aí de maçã não transgênica será que não pode causar algum efeito a longo prazo daqui a 200 anos uma hipótese que você não pode é uma hipótese chamada não falseável o que nós temos é que a gente pode fazer é usar todo o conhecimento científico disponível hoje para avaliar se o produto é seguro ou se o produto não é seguro isso tem sido feito com com plantas transgênicas por exemplo e todo o conhecimento científico aponta que não tem riscos a longo prazo inclusive tem estudos conduzidos pela comissão europeia pela pela estudos compilados de 20 anos né mostrando é apontando que não existem esses problemas de longo prazo agora sempre alguém pode dizer usar um uma um sofismo que pode ser não falseável dizer ah tudo bem a ciência indica isso que não é que é seguro mas você pode me garantir com 100% de certeza de que não vai causar nenhum problema olha posso garantir que a gente não pode garantir isso para nenhum produto que eu posso garantir que é nós temos que usar ciência nós não podemos usar corandeirismo ou achismo ou ou enfim o ato de internet fazer se o produto seguro não tem que fazer análise se ele é seguro se ele apresenta evidências robustas de que ele é seguro antes de chegar no mercado é do vou para uma pergunta do Alan eu vou sair um pouquinho dos animais ele está perguntando se dá para usar técnica de transgenia em plantas para bioremediação e o que que acontece quando o contaminante é absorvido pelo metabolismo interno da planta olha boa pergunta não existe nenhuma planta liberada comercialmente para bioremediação apesar de que existem vários vários protótipos né desenvolvidos por universidades públicas que poderiam ser utilizados por exemplo para você descontaminar uma área que tem contaminação de mercúrio por exemplo de chumbo só que esses produtos não chegam no mercado simplesmente porque a regulamentação é muito cara e você teria formas de utilizar essas plantas pode fazer isso por planta transgênica também pode desenvolver plantas não transgênicas também para essa mesma finalidade mas depois você poderia usar eles para fazer o sequestro dessas moléculas perigosas por exemplo mercúrio e depois você fazer o descarte dele então teria como se gerenciar isso mas novamente é complicado chegar um produto extremamente interessante como esse ter uma aplicação ambiental extremamente importante por causa do custo para o desenvolvimento dessa tecnologia que agora pode ser revertido com a técnica de edição de genomas Oi voltei tem mais algumas perguntas aqui o Enildo Teodoro está perguntando a edição gênica não acrescenta uma característica espécie mas edita a própria carga genética já existente o que de certa forma invalida os receios sobre a qualidade do que é desenvolvido assim ele entende então é mais um comentário você quer comentar do na verdade como eu mostrei a edição de genomas ela você modifica alguns nucleotídeos e você introduz uma característica claro a gente mostrou várias características você pode aumentar a musculatura de um animal você pode você pode por exemplo retirar um vírus um HIV integrado no genoma então você introduz uma característica e de uma forma pode fazer de uma forma controlada tem que ser feito de uma forma controlada e com vários benefícios e devemos lembrar que existe várias ferramentas que fazem todo esse tipo de modificação genética que hoje já existem e são menos seguros vai ser feito edição de genoma para tratamento de câncer mas esse tratamento de câncer não é feito hoje e como é que a gente faz usando radioterapia radioterapia é um agente mutagênico quimioterapia é um agente mutagênico que mexe no DNA então nós temos quando comparar alguma tecnologia nós temos que comparar com quando for avaliar uma tecnologia não esquece de comparar com as tecnologias que existem hoje então essas tecnologias elas estão evoluindo muito e estão sendo feitas de se acompanhar de uma forma muito presente na comunidade da comunidade científica dos olhos de reclamamentação e nós estamos vendo com bons olhos novas tecnologias mais seguras é Du tem algumas perguntas na área de saúde né eu vou continuar então por isso o Murilo Fernandes menciona seria possível com o uso do Cas9 tentar impedir ou eliminar o gen OCT4 sabendo que o mesmo afeta o desenvolvimento do blastocisto e provavelmente possibilitaria maior estudo no uso de célula tronco se você se for possível não é possível com certeza é possível porque a Cas9 a gente compara ela com a tesoura né a Tecnologia de Cas9 é uma tesoura orientada você vai lá e corta um pedacinho do DNA então como mostrei para o HIV que você pode cortar um HIV que é um retrovírus que integra no genoma pode cortar para retirar o retrovírus você também pode cortar um G específico é perfeitamente possível continuando nessa linha a Raquel Fernandes pergunta o CRISP Cas9 poderia ser utilizado em pessoas que possuem erro inato do metabolismo com certeza vocês veem que vocês viram aquelas duas empresas que eu mostrei né uma da Charpentier e outra do são duas empresas que elas estão disputando disputa judicial exatamente porque eles querem ter a patente ou a exclusividade de usar especialmente para tratar doenças genéticas para tratamento de doenças genéticas não é para modificar o embrião mas pessoas que tem distrofia muscular do chame que tem anemia falciforme que tem doenças sérias que são herdadas geneticamente são mais de 3 mil doenças genéticas e tem pessoas que nós convivemos em nossas famílias que tem doenças genéticas e você pode utilizar essas tecnologias para terapia a terapia genética que existe hoje ela é muito rudimentar e essa tecnologia de exigição de genoma inclusive não existe muita discussão ética para usar como terapia se você tem uma forma mais segura para você fazer um ser humano ter uma vida mais saudável em comparação com as tecnologias que existem hoje o que você não vai utilizar? inclusive não tem muita discussão ética para terapia nesse sentido existe muita discussão com de vista ético para você fazer o uso dessas tecnologias em embriões que aí você está falando abrindo a possibilidade de eugenia ou seja você fazer um melhoramento genético humano que é uma coisa muito esquisita então eu queria deixar bem clara essa diferença entre terapia gênica tratamento de doenças genéticas para modificação de embriões humanos você falando em várias doenças que essa edição pode contribuir o Robson Soares Silva fala que com edição genética podemos ter a cura de muitas doenças neurodegenerativas certo? ela pode ser considerada a medicina do futuro a edição seguindo nessa linha o Robson Soares diz que leu que poderá ser editado genes que desenvolvem doenças como esclerose múltipla e isso poderá ajudar a possibilitar a qualidade e longevidade de vida de muitas pessoas ele menciona que a sogra dele morreu com ataxia cerebelar e ela não conseguia se levantar mais vivia deitada e essa edição genética poderia ajudar pessoas com essa doença por exemplo assim como outras então ele insiste que se essa edição seria a medicina do futuro né? e aproveitando várias pessoas estão solicitando se você pode disponibilizar sua apresentação Eduardo então caso você permita se você puder salvar em PDF eu envio para o e-mail de todos que participaram que estão participando com a gente aqui online tá bem? se você permitir então dessas doenças degenerativas e toda essa parte para saber se o Robson também pergunta se tem uma forma de ter o CRISPR Cas9 open que fosse público e não vinculado a uma patente equivalente a uma política de software livre duas perguntas extremamente interessantes foi a do mesmo pessoa que fez? é o Robson Soares Silva Robson primeiramente eu realmente assim lamento o que aconteceu com a sua parente esclerose múltipla é uma doença horrível é muito sofrido a gente ver um parente passar por qualquer doença ainda mais uma doença tão tão degradante né e ele perguntou em relação se as técnicas de edição de genoma elas vão ser a terapia a medicina do futuro eu não sei se essa é a medicina do futuro mas é uma ferramenta com certeza que vai ser muito utilizado na medicina do futuro ou seja a medicina do futuro não vai se restringir a terapia a esses tipos de terapia claro que não mas que ela tem um papel super importante e por isso essa disputa tão forte em relação esses dois grupos né do MIT e da Universidade de Berkeley né para essa patente porque realmente vai ter um papel muito importante para tratar muitas doenças degenerativas doenças sérias de uma forma se vislumbra realmente a aplicação muito importante para tratamento de doenças e realmente vai ser uma ferramenta muito importante na medicina do futuro em relação a esse patente open é o que a gente acha que vai acontecer né como eu fiz questão de mostrar para vocês que estão aparecendo várias tecnologias novas e essas tecnologias todas elas estão tendo patentes de grupos diferentes sai um artigo nesse mês na Nature falando exatamente nessa disputa judicial entre esses dois grupos iniciais estão lá na da com esses dois grupos e estão pipocando outras tecnologias por aí então na verdade o que eu acredito que vai acontecer é que está sendo discutido um um de empresas que vão essenciar essas tecnologias então muito provavelmente um dos cenários possíveis é que empresas como Embrapa e outras empresas poderiam pagar para esse povo para usar tecnologia e pagar um preço justo e isso seria bastante interessante e outro cenário que tem também é que seriam várias empresas que teriam tecnologias de edição de genoma diferentes então o poder de você negociar de você fazer uma negociação um poder de barganho de uma empresa com a Embrapa aumenta muito porque essa tecnologia ela está tendo essas tecnologias estão surgindo muitas tecnologias novas então primeiro teve o Talens teve as Zingfingers Crisp Cajnay agora Crisp CPF1 a Deaminação então estão tendo várias outras tecnologias que você vai poder como tem mais players no mercado provavelmente essas tecnologias vão ser o uso delas não vai ser tão fechado então nós acreditamos que vai haver é uma opinião isso vamos ver ainda o que vai acontecer mas nos últimos dois anos está sendo muito discutido exatamente a diversificação do mercado que vai ser que vai haver decorrente de não haver essa super regulamentação como tinha dos transgênicos e essa questão das patentes aparentemente na minha opinião vai para um caminho meio semelhante então se a gente não tiver um acesso open totalmente nós vamos ter pelo menos várias empresas para negociar inclusive eu não posso comentar muitos detalhes mas a Embrapa já está em processo de negociação com algumas empresas do licenciamento então eu estou vendo com uma perspectiva muito boa de muitas empresas entrarem pequenas empresas privadas do setor público entrar em mercados que hoje não tem acesso antes de você continuar com as perguntas eu gostaria de falar para o pessoal que a gente tem um cadastro para integrantes da rede de pesquisadores estou compartilhando o link aí para vocês na verdade a gente tem a oferta dos webinários e poucas vagas para certificações essa sala comporta poucas pessoas e então para quem quer receber antes qual é o webinar que a gente vai oferecer a gente compartilha isso no facebook está no site mas integrantes da rede recebem isso antes bem como possibilidade dessa interação com os pesquisadores por e-mail se você quiser falar com algum dos colaboradores webinaristas que já passaram pela rede é só enviar um e-mail para a gente se você for integrante que a gente tenta colocar vocês em contato então vamos continuar as perguntas eu agradeço a todos pela presença já mencionando que os certificados são enviados por e-mail em até 15 dias está bem e aí a gente vai dar continuidade aqui a Laila Janaína e a Saborge está mencionando aqui que são grandes benefícios que você está falando para a terapia gênica e tem uma curiosidade uma dúvida agora voltando um pouquinho para os transgênicos o Adeilson Frias Dornelas diz que já leu que alimentos transgênicos alguns alimentos transgênicos podem causar alergias no homem se isso é mito ou verdade e a Thais abriu moreira de pergunta se existe alguma relação aumento ou diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos em relação aos transgênicos primeira pergunta sobre alergia alergia não existe nenhum produto transgênico que provoque alergia um dos primeiros testes de biossegurança que você faz é ver se aquela proteína codificada pelo transgênico ela tem ela é capaz de produzir alergia tem palmas de fazer isso tem bancos de dados da FAO os epitopos que provocam alergia eles são conhecidos tem características das proteínas que são muito bem definidas que causam alergia são poucas classes de proteínas que causam alergia e causam muita alergia são crustáceos derivadas de leite derivadas de ovo são poucas o glúten mas as plantas transgênicas uma das primeiras avaliações é se ela pode causar alergia então nenhum produto transgênico que chegou no mercado ele causa alergia agora para o outro lado produtos não transgênicos causam alergia a minha esposa ela tem várias alergias várias intolerâncias e isso não é mais transgênico nenhum causa alergia a outra pergunta foi em relação agrotóxicos bom vejam bem tem praticamente dois tipos de produtos plantas transgênicas comercializados plantas mais resistentes a insetos pragas e esses produtos eles reduzem a quantidade de agrotóxicos reduzem por quê? por uma coisa muito simples são plantas que foram geneticamente modificadas para ser resistente a uma praga e como é que se combate essa praga? esse inseto praga para agrotóxico é igual o feijão da Embrapa que foi desenvolvido o feijão é resistente a um vírus esse vírus é transmitido por um mosquito que é a mosca branca e como é que se combate a infecção do 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 mosaico dourado desse vírus? combatendo o vetor combatendo o vetor com com inseticidas químicos extremamente tóxicos então quando você tem uma planta resistente a uma praga você usa menos agrotóxico porque você ela foi dizer desenvolvida para você não usar agrotóxico é claro que com o tempo você plantando muito tempo ela pode perder a resistência e você ter que usar agrotóxico novamente como acontece com o melhoramento convencional outra categoria de plantas são plantas tolerantes a arrebicidas a maior parte resistente a glifosato tolerante a glifosato então na verdade você usa essa planta com um agrotóxico que é o glifosato só que você não pode esquecer que quando você não tem a planta transgênica que você usa o glifosato o herbicida sempre foi utilizado na agricultura mesmo sem transgênico herbicida tem 50 anos e planta transgênica tem 20 então você usava com o planta não transgênica você usa um herbicida que normalmente é mais tóxico que o glifosato então é claro que a planta tolerante a glifosato esse herbicida você vai usar ele associado ao agrotóxico isso é verdade só que você deixa de usar outros herbicidas que são às vezes na maior parte dos casos muito mais tóxicos do que o glifosato é mantendo nas plantas então é Ana Cláudia Almeida de Castro gostaria de saber se as plantas com modificação genomicamente a estresse hídrico já estão utilizadas no Nordeste porque ela acompanhou um trabalho lindo feito pela Embrapa no Vale do São Francisco com plantas modificadas como abacaxi sem espinhos e aproveitando nessa linha a Ana Francisca Tibúrcia gostaria de saber porque não há uma aceleração por parte da CTN Bio a respeito da liberação de novos cultivares ela viu por exemplo um caso de desenvolvimento de uma cultivar resistente ao endurecimento do maracujá importante virose no maracujá ser engavetado por demora no processo bem como o do feijão BGMV que demorou 20 anos olha a primeira pergunta foi em relação a plantas tolerantes à seca isso a Embrapa está desenvolvendo vários projetos de plantas mais tolerantes a estresse hídrico eu coordeno um desses projetos a gente desenvolveu plantas mais tolerantes a estresse hídrico até mostrei a gente isolou um gene de café e estamos introduzindo em plantas primeiro em plantas modelos depois em plantas comerciais soja algodão principalmente e nós estamos nesse processo de desenvolvimento que é realmente um processo de longo prazo que nós temos que fazer testes em campo depois nós estamos fazendo tem que fazer as análises de biossegurança mas eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá e já existe liberação de um milho da Monsanto que ele é mais tolerante ao estresse hídrico ainda ocupa uma posição um pouco pequena no mercado mas ele é uma característica como leva muito tempo para desenvolver já tem genes muito melhores do que esse que chegou no mercado do milho transgênico da Monsanto tolerante a estresse hídrico mas já existe no mercado milho transgênico tolerante a estresse hídrico e a Embrapa também está desenvolvendo vários projetos e eu espero que nós consigamos chegar no mercado com esses produtos principalmente o projeto que eu coordeno com certeza a gente está esperando hein Du então na verdade tem algumas outras perguntas a Natália Nery eu não sei se ela está aí ainda Natália desculpe a demora passou a sua ela está perguntando se tem alguma limitação quanto ao uso de enzima de restrição se isso está atrelado a bioética não enzima de restrição são enzimas que cortam o DNA num ponto específico a gente usa isso no laboratório rotineiramente há mais de a engenharia genética surgiu com enzima de restrição então há décadas já se usa isso não tem nenhuma restrição não e a gente tem o Bruno Luiz Martelo e o Guilherme Oliveira estão parabenizando assim como vários outros o Murilo está perguntando Murilo Fernandes se mudanças podem essas mudanças podem trazer risco à saúde ao desenvolvimento do animal é novamente quando se trata de animais a gente tem que lembrar que existe melhoramento genético né melhoramento genético animal né e o melhoramento genético animal às vezes tem tecnologias que podem causar prejuízos na saúde do animal durante o desenvolvimento é a tecnologia de edição de genoma por exemplo é uma tecnologia ela mais precisa né então apesar de poder causar algum prejuízo são tecnologias que novamente eu insisto são tecnologias que são mais seguras que oferecem menos riscos e também nós temos que pensar também que são tecnologias que podem trazer benefícios né por exemplo eu mostrei um exemplo ali de um porco o porco ele sofre ele é suscetível a uma doença causada por um vírus que esse vírus é fatal ao porco e já se demonstrou que pode desenvolver aliás de porcos que são totalmente resistentes imunes a essa doença que é uma coisa interessante do ponto de vista também do animal Du está quase finalizando temos três questões só mas conta para todo mundo se você pode disponibilizar para a gente sua apresentação em pdf eu vou fazer uma eu vou ver eu não posso disponibilizar toda a apresentação muitos slides que não são meus que eu peguei de alguns membros da ctmb então eu tenho que pedir autorização para eles mas com certeza eu posso disponibilizar para a apresentação eu faço um pdf disponibilizado é e de qualquer forma pessoal está tudo gravado online no facebook vocês têm acesso né então está tudo disponibilizado lá mas quando ele entregar quando ele me passar eu encaminho para vocês por e-mail que ele me disponibilizar tudo bem pessoal então vamos lá terminando as últimas três a Rafaela Ferreira Férix está falando perguntando se pode ser utilizado também para doenças autoimune como lúpus e reumatismos a questão da edição né gênica acho que você já respondeu né do pode viu Rafaela as doenças tem várias que a gente pode trabalhar e o Denner Nixon um animal geneticamente modificado por exemplo a cabra transgênica que foi introduzido um gene de uma proteína que vai ser associada ao gene de produção de leite ela vai passar essa transgenia sua cria que também pode produzir essa proteína junto ao leite e ele também fala do gene BT utilizado contra a lagarta nas plantações que a planta possui uma proteína tóxica para a lagarta que age no seu intestino essa proteína poderia nos causar algum dano à saúde pelo consumo da planta e o Enildo pergunta se já existe algum estudo referente a tratamento de asma bom primeiro foi a pergunta sobre a produção de uma proteína heteróloga em leite por exemplo uma proteína recombinante a Argentina por exemplo desenvolveu foram duas vacas que produzem todo o hormônio de crescimento que o país precisa em duas vacas por que? o que fizeram? fizeram uma planta uma planta não uma vaca transgênica que tem o gene de hormônio de crescimento que é expresso na glândula mamária então fusionada a uma proteína que sai no leite então o leite produz quando você tira o leite o leite tem aquela proteína então é é uma coisa extremamente interessante você ter alguns poucos animais que produzem uma proteína de alto valor agregado de uso terapêutico né esse animal não vai sofrer nada ele vai transferir essa característica para progene claro mas esse animal não vai ser solto no campo ele vai ser confinado não podemos esquecer né que por exemplo toda insulina todo mundo conhece um diabético né não convido que alguém não conhece um diabético toda insulina que existe hoje é transgênica né é recombinante ela é produzida é um gene da insulina no humano que é introduzido em uma bactéria e a bactéria produz essa insulina e depois a gente purifica a insulina separando a bactéria e hoje nós temos inclusive a Embrapa tem vários projetos eu tenho um projeto de expressão de interferon em plantas né a Embrapa tem vários projetos de expressão de proteínas recombinantes em planto você pode ter uma planta e investir uma bactéria produzir uma proteína recombinante um insulina interferon glucagon a Embrapa inclusive agora recebeu um prêmio essa semana passada é um prêmio internacional de produzir uma cianovirina que é uma proteína anti-HIV em soja a gente está usando esses veículos né como para como bioreatores para produzir proteínas de alto valor agregado essa esse prêmio que a Embrapa recebeu inclusive foi de um pesquisador da nossa unidade o Elibio Rec que ele tem esse projeto em parceria com instituições internacionais para produzir uma proteína anti-HIV em soja então é uma outra aplicação muito importante da transgenia né você usar como um bioreator para produzir uma proteína é outra pergunta sobre o GmbT o GmbT foi perguntado que é utilizado em plantas transgênicas plantas resistentes a pragas se ela pode causar algum a proteína alguma toxicidade no ser imunido não essa proteína é uma proteína que é utilizada na verdade bacilos inteiros com a proteína utilizada em agricultura orgânica há décadas e décadas e exatamente por isso que se usa porque tem um histórico de uso seguro dessa proteína inclusive do bacilos de origência inteira em agricultura orgânica então vocês veem que a gente se conhecer um pouco mais a fundo essas tecnologias a gente vai desmistificando um pouco você vê até que um GmbT que é utilizado amplamente nas plantas transgênicas resistentes a pragas são usa uma proteína que é utilizada em agricultura orgânica há décadas Oi Du então a Rafaela está perguntando se o leite da vaca que você mencionou será comercializado não ele é utilizado como um bioreator na mesma forma que a gente tem hoje uma bactéria toda insulina humana toda insulina que diabéticos usam que compra na farmácia é produzida em uma bactéria em vez de produzir uma bactéria pode produzir em uma planta em uma vaca e depois você vai utilizar você purifica essa proteína você não vai comercializar o leite você vai comercializar a proteína recombinante a insulina o hormônio de crescimento o interferon o glucagon é isso que vai comercializar mas purificado a vaca transgênica é usado é usado como um bioreator para a produção você purifica a proteína e administra a proteína como um fármaco então o Gabriel Novaes e a Ana Francisca estão parabenizando por você compartilhar seu conhecimento agradecendo pelas respostas claras e objetivas o Denner Nixon também parabenizando pela linguagem fácil eu queria saber por último para a gente deixar ele comemorar o Natal que a gente já abusou a beça dele mas é que é impossível não abusar do Eduardo acredito que vocês estão percebendo que é quase um vício ficar ouvindo ele falar mas vamos lá Misael a sua última pergunta ele gostaria de saber quais as limitações das técnicas em relação às doenças neurodegenerativas e como andam as pesquisas no Brasil nessa área e ele agradece se você sabe alguma coisa a respeito no Brasil é bom essas técnicas de terapia gênica usando tecnologias de edição de genoma são muito novas né então elas estão muito incipientes ainda apesar de até resultados como mostrei extremamente promissores né aqui no Brasil tem pouquíssimas pessoas que estão trabalhando com nessa parte de terapia gênica usando essas tecnologias eu particularmente não conheço ninguém conheço muitas pessoas que estão trabalhando com tecnologia de edição de genoma vários vários laboratórios utilizando utilizando inclusive para insetos né mas para doenças humanas eu ainda não conheço ninguém no Brasil que está utilizando e a gente eu vou até voltar para o webcam aqui depois do webinário meu cabelo está não liguem não a gente agradece muito mais uma vez Eduardo já estão querendo saber quando tem Bigs o Eduardo sempre volta quando ele tiver novidades ele volta a gente sempre chama ele porque realmente a Embrapa tem um trabalho incrível o seu trabalho Eduardo também Eduardo não necessariamente é na área da saúde né efetivamente você trabalha diretamente com plantas mas obviamente que com essas técnicas vocês acabam ampliando muito né as aplicações então a gente gostaria de agradecer a todos visitem a página da Embrapa do Senargem que é um um lugar incrível quem não conhece quiser conhecer eu acho que vocês têm essa proposta né Du você pode falar um pouquinho do Senargem porque eu acho que poucas pessoas tiveram oportunidade eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o Senargem conta só um pouquinho pra gente nesse finalzinho um pouquinho do trabalho do Senargem a gente agradece a todos que participaram até aqui bom primeiramente queria agradecer muito a oportunidade foi é muito legal participar pra mim foi muito bom interagir com vocês queria agradecer a todos vocês foram muito gentis e eu trabalho no Senargem já lá 20 anos eu trabalho lá é é o centro de o Senargem é o centro de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa então nós lá trabalhamos basicamente com controle biológico recursos genéticos e biotecnologia ó eu coloquei o link aí da Embrapa Senargem pra quem quiser eu coloquei também no Facebook tá pra vocês quiserem visitar o site então lá no Senargem na Paz Recursos Genéticos nós temos o maior banco de germoplasma da América Latina ou seja lá nós temos um nós conservamos os nossos colegas eles trabalham nessa parte eles trabalham na coleta caracterização e conservação de germoplasma ou seja tem um banco de sementes ali que é extremamente precioso nós conservamos valibilidade genética ali que a valibilidade genética é tudo pra melhoramento genético né inclusive teve um episódio dos índios craô que eles eles cultivavam milho crioulo né e que eles perderam o milho e como é que eles conseguiram o milho de novo eles foram Senargem e nós tínhamos as sementes do milho crioulo que eles usavam há décadas atrás e nós devolvemos pra eles essas sementes então é essa essa conservação da biodiversidade é muito feita lá na Embrapa Senargem nós temos a área de controle biológico que desenvolve essas ferramentas biológicas né pra se não usar agrotóxico na agricultura ou seja usar inimigos naturais pra combater pragas e temos a área de biotecnologia vegetal e animal eu trabalho na área de biotecnologia vegetal e animal a gente trabalha com pesquisa básica e pesquisa aplicada desde genômica até desenvolvimento de produtos comerciais né e quem quiser conhecer as portas estão abertas e e é isso pra finalizar eu queria agradecer a todos principalmente pra Juliana né oportunidade e se tiver outra oportunidade eu vou voltar com o maior prazer aqui tem sempre uma oportunidade pra você e pros pesquisadores que querem compartilhar conhecimento e pra todos que quiserem a gente vai ter um próximo webinar já não na área de biotecnologia diretamente mas economia circular pra quem não conhece se quiserem voltar porque tem muita coisa da área de bioremediação que se aplica bem a economia circular né então pra quem tiver interesse em conhecer um conceito novo e também a gente vai ter um webinar vai ser no dia 12 de dezembro esse com a Beatriz Luz que é uma das fundadoras do núcleo de economia circular no Brasil e também a gente vai ter o diretor presidente do Instituto Serra Pigueira que é um instituto privado de fomento a ciência e pesquisa no Brasil recém na verdade é um instituto recém formado né e também a diretora de divulgação científica que é a Natasha e eles vão conversar um pouquinho com a gente da importância da divulgação científica e das ações do Instituto Serra Pigueira pra em prol da ciência brasileira né então jovens cientistas as pessoas que querem compartilhar um pouco mais de conhecimento ouvir um pouquinho ao pessoal e conhecer um pouquinho da economia circular a gente tem tentado trazer temas que são transdisciplinares né assim como a biotecnologia que o Eduardo trouxe e que são na verdade a gente acha que é futuro mas isso tudo já está acontecendo né então que vocês tenham essa oportunidade assim como a gente tem também né obrigada a todos eu vou encerrar a live do Facebook pessoal do Facebook um beijo agradeço por terem compartilhado com a gente esse tempo e a gente se vê em breve né Eduardo um beijo para todos um beijo para você manda um beijo para as meninas aí da sua casa que a gente sempre está te roubando as noites né um abraço para todos viu muitos parabéns aqui para você Amanda Alessandra Thaís Daniel Saraiva Cristiane são mais de todos os parabéns para você Eduardo como sempre sua linguagem acessível e tranquila bem própria para a divulgação científica por isso que você sempre está com a gente agradeço mesmo obrigado pessoal boa noite beijo tchau tchau tchau